E gente, hoje a Luísa Mercadante assumiu a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o BNDES. E durante a cerimônia de posse, ele disse que não vai ser papel do banco disputar mercado com o sistema financeiro privado. Vamos ouvir. Nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parceria e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados. Somente na infraestrutura, nosso hiato de investimentos hoje é de 226 bilhões de reais. 2,6% do PIB é o dinheiro que está faltando para investir em infraestrutura. O investimento privado de infraestrutura, que foi em 2002, de 131 bilhões, precisa ser alavancado, fortalecido e o BNDES pode dar suporte para melhorarmos esses investimentos indispensáveis para o país. A gente separou mais falas porque o Mercadante também falou que o banco vai ajudar o Brasil a construir as condições para enfrentar o desmatamento da Amazônia. Vamos ver. Não haverá futuro se nós não preservarmos a Amazônia e outros biomas. Esta será a prioridade do BNDES e do futuro. Por isso, presidente Lula, no primeiro ato de seu governo, só garantiu a reativação do Fundo da Amazônia, que, sob a coordenação interministerial e a participação ativa da sociedade civil, voltará a ser gerido pelo BNDES. Na nossa visão, três diretrizes serão fundamentais. Reconstruir as condições para enfrentar o desmatamento através das operações de comando e controle. Viabilizar projetos estruturais e com escala que gerem desenvolvimento sustentável e mantenham a floresta em pé, protegendo e atendendo de forma emergencial os vulneráveis, especialmente os anomanos. E desenvolver a infraestrutura, a indústria limpa e a pesquisa científica, gerando novas oportunidades de emprego e renda para 28 milhões de habitantes na região. Obrigado. Obrigado.